Hoje à tarde um homem foi preso aqui em Divinópolis, depois de ser flagrado se masturbando dentro de uma igreja, segundo a polícia militar. Nós vamos ir acompanhar a reportagem. Eu fui de perto conferir essa história maluca. Vai. O suspeito de 34 anos foi flagrado se masturbando dentro do santuário de Santo Antônio, no centro de Divinópolis. Funcionários da igreja ouviram pela câmera no ato da masturbação, acionaram o freio. Militares que estavam na base de apoio da PM, que fica ao lado do santuário, abordaram o suspeito. Segundo eles, ele estava sentado no ato de masturbação. Quando eles o viram, ele se assustou e levantou as vestimentas. Segundo o relato dos militares, do próprio freio, e o que está constando nas câmeras lá, é de frente para a santa. O rapaz foi levado para a delegacia. Eu estava de costa, lá dentro da igreja tem uma câmera, a câmera pegou ele pegando o meu colarinho. Ele disse que eu estava com o zíper aberto, minha calça não tem zíper, minha calça é de elástico. Não tinha ninguém no local, entendeu? Eu estava com as duas mãos no bolso, está a blusa. É só isso que eu tenho zíper. Ainda de acordo com a polícia, o homem é casado e tem um filho de oito meses. Trabalha com serviços gerais. Informações dão conta de que esta não é a primeira vez que ele é flagrado, se masturbando dentro da igreja. Segundo o que foi nos repassados, isso já tem há cerca de cinco anos. Contudo, hoje a PM foi acionada e deparou realmente com ele no ato lá. Eu estou sem palavras. Você em casa também não deve estar entendendo nada. Como é que pode? Os militares viram, as câmeras de segurança registraram o homem se masturbando dentro da igreja, do santuário de Santo Antônio em Divinópolis. Ele estava no banco de frente a uma imagem de uma santa se masturbando. É isso que nós estamos falando. Ele foi ouvido e liberado. Gente, e ele tem o hábito disso. Pelo menos há cinco anos ele frequenta a igreja e sempre é flagrado nessa situação. Mas hoje decidiram chamar a polícia para ele. Mas tem cinco anos que ele está lá fazendo isso, gente. Só agora vocês foram chamar a polícia? Né? A polícia, os funcionários viram pela câmara de segurança, acionam a polícia e os militares se depararam com ele nessa situação, se masturbando em frente a uma imagem de uma santa. Meu Deus, onde nós vamos parar? Eu não sei mais o que dizer dessa história. Nós estamos precisando rezar e muito para ver se esse mundo toma jeito. Porque o que tem de maluco solto por aí... E aí E aí E aí